Fala pessoal, vou mostrar aqui como é que a gente incorpora alguns componentes que estão free dentro das demos da Korg. Vamos lá no modo disk. Acessa a pasta que você quer ler, vai lá no PCG, dá um open dentro dele. Aí você seleciona o componente free, no caso de um pattern pra gente. Seleciona lá com a seleção múltipla quais são os padrões que você vai querer incorporar dentro da sua programação. Seleciona o load e indica qual o banco de usuário que você vai gravar esses padrões. Uma vez que você fizer esse procedimento, você vai incorporar esses padrões que estão pré-definidos lá no banco dentro da sua programação. E aí você pode acessar, sei lá, uma outra bateria qualquer do Kronos, não necessariamente as que estão sampleadas no pacote. E lá no drone track, mudar os padrões que você quer usar pro usuário e selecionar o novo que você importou. Legal também dar uma mexida em qual é o parâmetro de bateria que você vai usar. Em alguns casos você tem que ou diminuir menos 12 ou aumentar menos 12 pras peças da bateria baterem, entendeu? É isso aí, um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.